O benefício emergencial concedido aos caminhoneiros por meio da Emenda Constitucional nº 123 vai começar a ser pago a partir do dia 9 de agosto. A portaria interministerial, que regulamenta a medida voltada a transportadores autônomos de carga, foi publicada em edição especial do Diário Oficial da União na noite desta terça-feira. De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, que é o órgão gestor do benefício, o prazo para pagamento vai até 31 de dezembro de 2022 e será pago em seis parcelas mensais, no valor de R$ 1.000,00, observado o limite global de recursos, que é de R$ 5,4 bilhões. O auxílio tem por objetivo ajudar os transportadores autônomos de carga a enfrentar o estado de emergência que decorre da alta do preço de combustíveis e derivados. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Ariane Póvoa. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília